Qual um lobo solitário, José S.S. Almeida, vagueou o mundo afora, buscou pelo sucesso, que almejou outrora, e só logrou o insucesso, sentiu o vazio no peito, de quem buscou em vão, alcançar o seu pleito, e fracassou de antemão, ousou um dia sonhar, a riqueza onde estivesse, ele a iria conquistar, no tempo que levasse, sim teria o amor, sempre buscou, como um sonhador, mas não encontrou, solitário padeceu, viveu longe isolado, da saúde esqueceu, como um descuidado, o tempo foi implacável, não esperou quase nada, que sua fé inesgotável, se desce por acabada, visse a sua infelicidade, como a sua ingratidão, a equivocada realidade, se transformaria então, só mais tarde reconheceu, o tempo como a sua riqueza, pelo qual nunca agradeceu, o preencheu de tristeza, o tempo não se esgota, os sonhos se renovam, viver uma nova proposta, no tempo que nos restar, narrativa poética, qual um lobo solitário, em tributo a vida conjugal, qual um lobo solitário, narrado legendado, 15 de agosto de 2017, escrito por José S.S. Almeida, Músicas barra vídeos barra fotos, acervos livres Google barra YouTube, adaptado por José S.S. Almeida, songs slash videos slash photos, free Google slash YouTube collections, adapted by José S.S. Almeida,